Música Prezadíssimos colegas do Ministério Público Federal, sejam todos bem-vindos a esta videoaula sobre recurso especial e recurso ordinário eleitorais. Meu nome é Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, eu sou procurador regional da República da Terceira Região. Tive a honra de ser procurador regional eleitoral em São Paulo ao longo de quatro anos. Dois como substituto, doutor Mário Bonsaglia, hoje subprocurador-geral da República, e dois como titular, exercendo, portanto, a chefia lá do Ministério Público Eleitoral. Atualmente, eu estou aqui auxiliando o procurador-geral eleitoral. Eu sou um dos três auxiliares que lidam com essa matéria eleitoral aqui para o PGE, né? O doutor Rodrigo Janot e também para o doutor Eugênio Aragão. Muito bem, nós tivemos aqui uma edição desse curso que vocês agora estão assistindo por videoaula. Houve uma grande procura e, por essa razão, é que estamos aqui gravando e eu espero que esse encontro possa ser útil para vocês. O curso é destinado a pessoas que lidam, de alguma maneira, com direito eleitoral dentro do Ministério Público Federal ou pretendem e gostariam de fazê-lo. E eu já adianto, sejam todos muito bem-vindos. A área eleitoral é realmente fascinante, muito embora as especificidades sejam enormes. É muito comum recebermos pessoas que têm formação, por exemplo, em processo civil ou têm formação em processo penal ou estão habituados a lidar cotidianamente com questões de processo civil, processo penal, etc. E quando nós chegamos a esse ambiente do processo eleitoral, processo judicial eleitoral, o número de surpresas é grande. Ou seja, o processo eleitoral é específico. Ele não segue exatamente o processo civil nem o processo penal. Ele tem características muito próprias. Portanto, nós falaremos aqui, ao longo desse nosso encontro, sobre o recurso especial eleitoral, sobre o recurso ordinário eleitoral. O fato, prezados amigos, é que é muito comum nós não gostarmos das decisões dos tribunais regionais eleitorais. Eu tendo a dizer que isso acontece duas vezes por semana, às terças e quintas, quando normalmente o TRE se reúne em sessão. Se ele se reúne três vezes por semana, então, comumente, nós temos três oportunidades semanais para não apreciarmos muito as decisões dos tribunais regionais eleitorais. Isso é comum, é próprio do fato de sermos Ministério Público e de termos um norte muito específico, que é o eleitor. O que justifica a nossa atuação como Ministério Público eleitoral é a proteção do eleitor. E muitas vezes a justiça eleitoral, não vai aqui uma crítica, mas é o modo de funcionamento da justiça eleitoral. Muitas vezes a justiça eleitoral põe a sua ênfase no candidato, põe a ênfase no partido político e a nossa ênfase é sempre no eleitor. Nós somos a voz do eleitor perante o processo eleitoral pelo simples fato de que o eleitor não tem legitimidade para atuar perante a justiça eleitoral. Eu sei que isso é uma coisa, enfim, é tremendo isso. O eleitor não pode ajuizar nenhuma ação eleitoral. A única oportunidade que o eleitor tem de se dirigir à justiça eleitoral e exercendo uma espécie de direito de petição é o oferecimento da chamada notícia de inelegibilidade. Então o cidadão sabe que aquele candidato foi condenado por improbidade administrativa, que aquele condenado teve as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e, portanto, ele informa a justiça eleitoral disso. Fora esse momento, o eleitor não é chamado a participar do processo judicial eleitoral. Bom, quem faz as vezes do eleitor? Nós, Ministério Público. E, portanto, não deve causar nenhuma estranheza que a maneira pela qual nós interpretamos a legislação eleitoral, a maneira pela qual nós lemos as decisões dos tribunais regionais eleitorais, nem sempre coincide com aquilo que constou do acórdão. E, portanto, estamos aqui insatisfeitos com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado não acolheu o parecer do colega procurador regional eleitoral. O que nós precisamos fazer? Muito bem. das decisões do Tribunal Regional Eleitoral, cabe exatamente esses dois recursos que nós vamos estudar. O recurso ordinário e o recurso especial. Então, já agora, diretamente estudando esse tema, qual é o fundamento legal, onde nós vamos encontrar o trato legislativo desses dois recursos? Do recurso especial e do recurso ordinário eleitorais. Muito bem. O trato legislativo está na Constituição Federal e no Código Eleitoral. Então, eu vou mostrar agora um quadro para vocês. É um quadro comparativo do tratamento constitucional e do tratamento legal ofertados a esses recursos. Então, vejam, o Código Eleitoral, que é um diploma antigo, de 1965, ele trata do recurso especial e do recurso ordinário. E ele fala assim, cabe recurso quando, deixa eu colocar aqui, aqui, diz lá o Código Eleitoral, as decisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo os seguintes casos em que cabe recurso para o Tribunal Superior. Então, o primeiro recurso é o recurso especial, quando as decisões forem proferidas contra expressa disposição de lei. Ainda, quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. São chamados permissivos. São as duas situações que permitem o manejo do recurso especial. falaremos bastante sobre isso. E o Código Eleitoral trouxe também o recurso ordinário. Vamos ver. Recurso ordinário. Quando a decisão versar sobre expedição de diploma, nas eleições federais e estaduais, quando denegarem habeas corpus o mandado de segurança. Então, esse é o tratamento oferecido pelo Código Eleitoral. Essa nomenclatura, recurso especial, recurso ordinário, vem do Código Eleitoral. A novidade e o aspecto de interesse é que a Constituição falou também nesses dois recursos. A Constituição, de 1988, tratou desses recursos eleitorais da seguinte maneira que vocês verão aí no quadro. É o artigo 121, parágrafo 4º. Das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei e quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Então, vejam aqui a Constituição, embora sem chamar assim, a Constituição tratando do recurso especial. Vamos ver agora a Constituição tratando do recurso ordinário. Cabe recurso quando as decisões versarem sobre ineligibilidade ou expedição de diploma nas eleições federais ou estaduais, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais ou denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas dato, mandado de injunção. Queria chamar a atenção dos amigos para esse quadro que agora está exposto. Ele mostra que a Constituição não se limitou a repetir o que constava do Código Eleitoral, mas ela trouxe alguns acréscimos. Por exemplo, vejam aqui. A Constituição que diz que cabe recurso especial quando a decisão for proferida contra disposição constitucional. Isso não está no Código Eleitoral. Da mesma forma, é a Constituição que acrescentou aqui, olha, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Habeas data e mandado de injunção foram inovações trazidas pela Constituição de 88. É evidente que o Código Eleitoral de 65 não poderia prever esses casos. Portanto, nós temos sede constitucional e legal disciplinando o cabimento destes dois recursos. O recurso especial e o recurso ordinário eleitoral cabíveis contra decisões dos tribunais regionais eleitorais. Aqui eu tenho uma informação que eu peço até desculpas porque eu acredito que todos sabem. Mas ela é essencial para que nós consigamos entender o espaço desses dois recursos. É que, na verdade, a justiça eleitoral não funciona muito bem com essa história de instância. O conceito de instância cabe mais na justiça comum do que na justiça eleitoral. Por quê? Porque nem sempre o tribunal regional eleitoral será órgão de segunda instância. Ele vai julgar recursos, é verdade. Mas em muitas situações, em situações importantíssimas, ele funciona como instância originária. Como é que funciona, então, essa questão no âmbito da justiça eleitoral? Funciona com base na questão de que tipo de eleição a eleição é aquela. Se a eleição é municipal e, portanto, nós estamos pensando em candidatos a prefeito e candidatos a vereador, todas as ações eleitorais terão início perante o juiz eleitoral. Mas se forem eleições estaduais, ou seja, eleição de governador, eleição de senador, eleição de deputado federal, eleição de deputado estadual ou distrital, no Distrito Federal, nesses casos, todas as ações serão levadas diretamente ao TRE. Então, o TRE vai julgá-las não como instância recursal. O TRE vai julgá-las como local originário, sede primeira. Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar normalmente recurso especial, recurso ordinário, mas nas eleições presidenciais, portanto, para presidente e vice-presidente da República, as ações serão originariamente levadas a ele. Isso é muito importante, porque o recurso especial e o recurso ordinário cabem de decisões do TRE. Sejam elas decisões em processos originariamente levados ao TRE, sejam elas decisões recursais do TRE. Então, a matéria foi decidida lá pelo juiz eleitoral, o sujeito entrou com recurso, o TRE julgou, bom, cabe, por exemplo, o recurso especial. Então, vejam que o recurso especial, isso é mais forte com ele, vai funcionar tanto diante do TRE como instância ordinária, como perante o TRE como instância recursal. Bom, quer dizer que cabe recurso especial de decisões do TRE. Vamos começar a nossa jornada falando do recurso especial. Vamos deixar para o fim o recurso ordinário. Vamos concentrar o nosso foco no recurso especial. Mas eu preciso dar uma notícia agora da diferença entre esses dois recursos. Nós vamos explorar isso lá na frente. Mas o recurso ordinário se assemelha a uma apelação. O recurso ordinário é aquele mais vocacionado para propiciar o reexame de uma decisão, o duplo grau de jurisdição, como as pessoas falam, ignorando que não se trata de um princípio constitucional, o duplo grau de jurisdição. Mas, para providenciar o reexame daquela decisão, o recurso é o ordinário. Ele realmente parece muito com uma apelação. Já o recurso especial, não. O recurso especial tem outros pressupostos. Ele não é um recurso de reexame. Ele é um recurso de guarda da legislação federal, eleitoral, e ele é um recurso de uniformização da jurisprudência dos tribunais regionais eleitorais. Então, ele não é um recurso para providenciar uma decisão justa. Ele é um recurso para providenciar a vigência da lei federal e a uniformidade de interpretação da lei eleitoral pelos tribunais. Falando em outras palavras, mas de grande importância, o recurso ordinário é de cognição ampla, de cabimento generoso, para o qual as condições são limitadas. Ao passo que o recurso especial é um recurso de cognição estrita, de cabimento estrito, de procedimento diferenciado, e com uma série infindável de restrições e limites. A cada vez se encontram mais restrições e limites para o recurso especial. Porque não se quer que o Tribunal Superior Eleitoral funcione como uma terceira instância do direito eleitoral, que dizia que a decisão do juiz eleitoral não vai valer nada, a decisão do TRI não vai valer nada, só a decisão do TSE equivale. Então não, o recurso especial, esse que estamos agora começando a estudar, é um recurso estrito, de cabimento limitado, e com um sem número de exceções. Ok? Bom, primeira notícia. Nós vimos que a Constituição disse que cabe recurso especial quando a decisão contrariar dispositivo da Constituição, da lei ou da Constituição. Ora, normalmente nós que estamos no ambiente do processo civil, pensamos que o recurso contra a decisão que contraria a Constituição é um recurso extraordinário. Estamos pensando em recorrer ao Supremo, dizer ao Supremo Tribunal Federal, olha aquela decisão contrariou a Constituição, permitindo assim que o Supremo exerça o controle de constitucionalidade do caso concreto. Muito bem, vejam que novidade interessante. Das decisões dos TRIs, não cabe recurso extraordinário. Não há recurso extraordinário das decisões dos tribunais regionais eleitorais. O recurso cabível em caso de ofensa à lei ou em caso de ofensa à Constituição é o recurso especial. Jurisprudência tranquila do Tribunal Superior Eleitoral em relação a isso. Não cabe recurso extraordinário de decisões dos TRIs. Vejam aqui o extrato desse julgado. É pacífico o entendimento no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida por Tribunal Regional Eleitoral, considerada como erro grosseiro a sua interposição. Quer dizer, nem adianta vir com aquela história de fungibilidade recursal pretendendo que o recurso extraordinário seja convolado em recurso especial. Não vai dar certo, não vai funcionar. Então, os recursos das decisões dos TRIs cabem recurso especial. Cabe recurso ordinário. Não de decisão de órgãos fracionários dos tribunais regionais eleitorais. Então, vejam só os colegas. Se, de repente, aquele recurso interposto em face da decisão do juiz eleitoral, o juiz eleitoral decidiu mal, aí vai lá, vamos nós lá, no Ministério Público, recorremos daquela decisão, nossos colegas promotores eleitorais recorrem, chega o assunto para nós ali no TRE e quem decide é o relator. O relator monocraticamente nega segmento ao recurso, por exemplo. Nesse caso, dessa decisão do relator, não cabe recurso especial. Querem ver outra hipótese muito comum? A lei das eleições, a lei 9.504, de 97, estabelece que os tribunais terão juízes auxiliares. Esses juízes auxiliares que a gente apelidou de juiz auxiliar da propaganda. Mas é um apelido, porque, na verdade, eles vão julgar todas as representações e ações baseadas na lei 9.504, de 97. Todas as representações baseadas na lei 9.504, de 97, serão julgadas por esses juízes auxiliares. E olha que tem um monte de coisa lá, hein? Capitação ilícita de sufrágio, doação eleitoral acima do limite, 30A, essas ações e representações previstas na lei 9.504, quando de competência do tribunal regional eleitoral, serão julgadas por esses juízes auxiliares. Quando de competência do juiz eleitoral, bom, serão julgados por ele. Mas o nosso caso aqui, foi julgado aquele tema, propaganda eleitoral, foi julgado aquele tema pelo juiz auxiliar. E aí, cabe recurso especial? Não cabe recurso especial, porque não era uma decisão da corte, era uma decisão do juiz auxiliar, era uma decisão do relator, era uma decisão, sei lá, do corregedor. Não cabe recurso especial. Só cabe o recurso especial se a decisão for da corte. E, portanto, se nós não concordarmos com o teor daquelas decisões, precisamos recorrer internamente ao tribunal. Precisamos oferecer o recurso cabível ali para o tribunal para forçar o pronunciamento da corte. Então, quem decidiu foi o relator? Agravo regimental nele. Quem decidiu foi o juiz auxiliar da propaganda? Recurso nele para forçar que o plenário do tribunal se pronuncie sob determinado assunto. Uma outra maneira de abordar esse mesmo tema é dizer o seguinte. Só cabe recurso especial quando as instâncias recursosais ordinárias forem exauridas. Se cabe um recurso interno lá naquela corte, não me venham com recurso especial. Não é possível. Eu preciso exaurir a instância, esgotar a instância, entrar com todos os recursos que forem possíveis dentro daquela instância originária antes de pretender entrar com recurso especial. Bom, eu não sou obrigado a parte não é obrigada a embargar de declaração. Normalmente embargam, mas não há uma obrigação. Porque aí, na verdade, esse é um recurso que tem algumas notas características. Eu posso embargar de declaração, mas ele não é necessário para esse conceito de exaurimento de instância. Portanto, as decisões da corte, do colegiado, é que se submetem a esses recursos especial e também vale para o recurso ordinário e não decisões monocráticas ou fracionárias ou de juízes auxiliares do TRE. Só que agora tem duas outras características sobre essa decisão que são muito importantes. Duas. Primeiro lugar, essa é mais facinha, não cabe recurso especial de decisão de natureza administrativa. não cabe recurso especial se a matéria não for jurisdicional. Se a matéria for, por exemplo, sei lá, um funcionário pediu um afastamento, uma licença, o tribunal indeferiu e esse funcionário ficou lá totalmente inconformado, ele quer recorrer, o que ele faz? Não entra com recurso especial. Porque ali, a justiça eleitoral está atuando como um órgão administrativo e, portanto, se ele quiser impugnar essa decisão, ele que vá à justiça federal de primeira instância a propósito. Vejam vocês. Não cabe recurso especial se a matéria não for de tipo jurisdicional. Até 2009, por exemplo, o exame de contas de campanha dos candidatos era considerado matéria administrativa e, portanto, não cabia recurso especial. Aí fizeram lá essa reforma, a lei 12.034 de 2009, se não me falha a memória, e disse que não, não, agora cabe recurso, agora exame de contas é matéria jurisdicional e, portanto, hoje cabe recurso especial. Um terço, um terço dos recursos que estão aqui aguardando decisão no Tribunal Superior Eleitoral se referem à prestação de contas. Para vocês terem uma ideia. Bom, voltemos. A decisão tem que ser da corte e tem que ser em matéria jurisdicional, senão, não haverá cabimento do recurso especial. E agora sim, agora eu preciso passar para vocês com toda a ênfase, meus prezados amigos, porque aqui vocês podem nos ajudar imensamente. Eu já falei no começo da aula que agora eu estou auxiliando o Procurador Geral Eleitoral, notadamente o Vice-Procurador Geral Eleitoral, nas matérias aqui do TSE e eu ganho a minha vida de Procurador da República atualmente examinando recurso especial. Aqui, então, eu tenho um pedido pessoal, me ajudem. Além disso, um pedido institucional e um pedido que está diretamente ligado à efetividade da Justiça Eleitoral. Então, vejam como o assunto é importante. Acho que eu vou pedir até um close aqui do rapaz. Deixa eu beber água primeiro, não vai me dar um close bebendo água, né? Espera aí. Vamos lá. Vamos lá que eu quero enfatizar aqui. Está bom demais. Não, não. Para aí. Está bom. Chegou. O pessoal vai achar que eu sou calvo. Melhor ver de longe, né? Olha o que eu vou dizer. Não cabe recurso especial de decisão de natureza interlocutória. Não cabe recurso especial de decisão de natureza interlocutória. O que é uma decisão interlocutória? Eu tenho até um quadro aqui que eu vou botar para vocês. Quer ver? Tem até um conceito aqui. Vejam só, um conceito aqui do Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery. decisão interlocutória é o pronunciamento do juiz que não colocando fim ao processo resolve questão incidente ou provoca algum gravame à parte ou interessado. Ainda que decida a questão de mérito, se a decisão não colocar fim ao processo é interlocutória. não cabe recurso especial de decisão interlocutória. Vejam vocês, um dia desses eu estava examinando lá a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de um determinado Estado que tinha recebido uma denúncia criminal. O que é que fez o denunciado, o processado? manejou recurso especial em face daquela decisão. Não cabe. Não cabe. É decisão interlocutória. Quer dizer, ela não pôs fim ao processo, ela começou o processo. Não cabe recurso especial. Querem ver um outro caso muito frequente? É o seguinte, o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu uma nulidade num processo que tramitava perante o juiz eleitoral. Então, olha, cerceamento de defesa, o mais comum. O Tribunal Regional Eleitoral reconheceu um cerceamento de defesa e mandou o processo de volta para o juiz eleitoral. Não cabe recurso especial desta decisão. não cabe. Tem que devolver o processo lá para o processo ter a sua tramitação normal. É uma decisão interlocutória. Não cabe recurso especial. E aqui eu vou voltar ao quadro e vou grifar esse trecho final aqui da fala dos eminentes processualistas. Então, eles trazem uma definição de decisão interlocutória e aqui no final pensando em termos de processo civil, eles dizem assim, ainda que decida a questão de mérito, se a decisão não colocar fim ao processo é interlocutória, impugnável por meio de agravo. Volte, volte aqui a minha imagem. No processo eleitoral, decisão interlocutória interlocutória, não preclui. Não se submete à preclusão. Eu posso me voltar contra ela lá na frente com o manejo do recurso próprio. Portanto, no ambiente eleitoral não tem agravo de decisão interlocutória. Não existe essa figura. Eu não posso agravar uma decisão interlocutória porque ela não vai precluir. Simplesmente porque ela não vai precluir. Ou seja, no ambiente do processo eleitoral só cabe recurso contra a decisão terminativa. Vamos fazer um intervalo e eu vou voltar examinando ainda esse mesmo tema em razão da sua grande importância. Vamos tomar um café e já voltamos.